Então, fala pessoal, está tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos e hoje nós estamos aqui com mais um tema Mas pode ficar tranquilo aí, que dessa vez eu não venho com nenhuma bomba É isso Quem não sabe, esse vídeo Ele é a segunda parte daquele vídeo, 5 tipos de unção Só que hoje eu vou mais um pouco além, não vai ser simplesmente acho que 5 tipos Pode ser que passe mais de 5 Mas o importante é nós fazermos uma reflexão das coisas que estão acontecendo hoje em dia E para nós fazermos uma reflexão Que cada dia a mais nós estamos caminhando com passos largos para a volta de Cristo E que os sinais a cada dia a mais estão se cumprindo Então, chega de enrolação, bora para o vídeo Você já ouviu falar da unção do carro? A unção do cavalinho A unção do cavalinho, ela funciona dessa forma Primeiro, o pastor, ele monta na esposa dele Aí daqui a pouco os dois começam a rodar Daqui a pouco os dois começam a girar Daqui a pouco ele começa a pular que nem uma gazela saltitante E eu queria fazer uma pergunta para vocês E vocês podem deixar aqui nos comentários Se isso é unção, heresia ou astúcia de Satanás E essa próxima unção que eu vou mostrar para vocês se chama A unção do guspe É, essa é um pouco nojenta Que nojo Essa próxima unção aqui que nós vamos comentar É sobre a unção do dinheiro santo É gente, vocês acham que já viu de tudo? Ainda não É bem assim O pastor pega papel como este daqui Recorta, bem bonitinho E fica aquela folhinha branca Aí ele fala que é dinheiro santo Não, e o pior de tudo Já teve caso de pessoa chegar no posto de gasolina E querer pagar a gasolina com dinheiro santo O que eu vou fazer? O senhor está com algum problema psicológico, alguma coisa ou não? Não Isso aqui é o dinheiro É o dinheiro? Isso aqui é o dinheiro? Isso aqui é o dinheiro? Isso aqui é dinheiro? Da onde, gente? Isso aqui é dinheiro da onde? Isso aqui é pedaço de papel de caderno Moça, isso aqui é dinheiro? Mas isso aqui é dinheiro? Eu estou esperando vocês Mas isso aqui é dinheiro? Não, não Só espera com isso Isso aqui é dinheiro Da onde, gente? Pelo amor de Deus Moça, isso aqui é dinheiro? Isso aqui é um pedaço de folha Para não fazer Isso aqui, isso aqui Não, Deus Se em 10 minutos isso aqui não transformar E em 100 reais eu levo a sorpresa Por falsa comunicação Ó, falsa comunicação de crime Tudo que for Ele é a sorpresa Só é presa fora Não, amor Tudo assim Vocês estão vitoral de uma coisa Vocês estão entrando a visão de vocês De tudo Vocês estão pegando a visão de vocês De tudo Certo? Vocês tem que tomar cuidado Vocês estão através da Bíblia Vocês estão querendo enganar os outros Porém, daqui a pouco Se eu tiver mais uma podência Vou contar com outras coisas também Que estão aparecendo É... Água ungida Eles pegam água e falam que veio de Jerusalém É... Vassoura ungida É... Papel higiênico Usado ungido Não, usado não, né? Perdão É... Perfume ungido Que eles dizem que tem o cheiro de Jesus Cristo É... E mais em outros itens Que eles dizem que é ungido, gente Trocaram Jesus por itens ungidos E eu creio que esse É... Um dos maiores objetivos De Satanás aqui na Terra Querer que o homem Não adora o Criador E adore a Criatura Tudo isso Para tirar o ser humano Do verdadeiro foco Que é Jesus Cristo Eles querem colocar Qualquer outra coisa Na frente Para que o homem Possa se afastar de Deus É... Pensem e reflita Sobre essa mensagem Muito obrigado pessoal Por ter assistido o vídeo até aqui Ficamos por aqui E até o próximo vídeo E... Como que eu não poderia deixar, né? De ter os agradecimentos Vamos lá para os agradecimentos Em primeiro lugar Eu queria agradecer Meus pais Que estão assistindo Nesse exato momento Muito obrigado E muito obrigado Pelo apoio De coração Eu queria agradecer também O Santiago Valeu Santiago Continua aí Compartilhando as mensagens Nas redes sociais Dá aquela força Que nós estamos precisando Também Eu queria também Fazer um agradecimento Para Edna E seu esposo Um casal aí Abençoado Um casal de Jesus Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe a todos Que estão assistindo Nesse exato momento Muito obrigado E até o próximo vídeo Música